Detroit Become Human O mais novo jogo da Quantic Dream vem prometendo trazer pra gente mais uma experiência única dentro dos videogames Com um gameplay muito similar a Indigo Prophecy, Heavy Rain e Beyond Two Souls Detroit se foca muito mais em trazer uma experiência narrativa do que realmente uma experiência de gameplay No jogo você controlará três protagonistas diferentes e terá de fazer escolhas que alterarão completamente a história do jogo A narrativa se passa do ponto de vista de três androides e buscará responder a questão do que é ser um humano Detroit Become Human estará disponível com exclusividade no Playstation 4 e não conta com modos online Links para comprar na descrição MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto